A CIDADE NO BRASIL 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 Drogou primeiro, tirou no banheiro, atentou o terceiro e... GOOOOOOOL! Aí mano, jogou muito, valeu e ó, sentou uma filha! Tudo que eu não gosto de jogar agora! Entendido, hein garoto? Obrigada, tá aí! Da eficiência de Petrobras Grid, ao contrário no atendimento, tudo que a gente faz é pra você curtir o caminho. Postos Petrobras, pode me tranquilo. Já pensou em ter uma casa de novela? Vem pra casa dos Bahias, só que tem tudo pra deixar sua casa assim, igual de novela, não é incrível? Aposenta! Na casa dos Bahias, você pode ter uma casa de novela, vem pra loja, acerta o site, ou baixe o aplicativo. Aplausos 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 Música 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 Música